Havendo o número legal e sob a proteção de Deus e de Oxalá, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, deputado Valdeque Carneiro, a ata reflete com exatidão o ocorrido na docentésima terceira sessão extraordinária que, iniciada às 15 horas e 55 minutos, encerrou-se às 16 horas e 15 minutos. Lida e aprovada a ata, passe a seu expediente inicial. Tenha a palavra agora, por ordem de inscrição, o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos, de acordo com o tempo regimental. Senhor presidente do expediente inicial, deputado Valdeque Carneiro, senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma remota e de forma presencial, senhora intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos, senhoras e senhores. Deputada Lucinha, deputado Luiz Martins, deputado Valdeque e eu, passamos toda a parte da manhã, que acabou há 15 minutos, em audiência pública, sobre o tema que é a licitação marcada pelo governo do Estado para 29 de dezembro deste ano, da concessão à iniciativa privada do lote 3 do sistema de distribuição, coleta e tratamento de esgoto da SEDAI, que envolve a zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, mas zona oeste, consoante os pontos cardeais, isto é, de Marechal Hermes em direção à Santa Cruz, e 21 municípios que têm seus sistemas deficitários, que também aderiram esse novo edital. É necessário dizer que quando houve a licitação de quatro lotes, o lote 3 ficou deserto, ninguém se interessou em participar. ou aqueles que tinham algum interesse retroagiram para participar das licitações do lote 1, 2 e 4, que tiveram êxito. Mas por que que ele ficou deserto? Ficou deserto, um, que é a região de maior amplitude geográfica da cidade, zona oeste, ocupa quase 50% do território da cidade do Rio de Janeiro, e mais de um milhão de habitantes. E os municípios que estão agregados a essa licitação, estavam agregados a essa licitação, também tinham sistemas deficientes. Além do mais, já tem na Zona Oeste uma concessão só da área da captação e tratamento do esgoto, que terá que ser sucedida pela nova licitante, quando acabar o primeiro contrato de concessão. Sua concessão é de 35 anos. E tanto o primeiro quanto o segundo edital tem um erro gravíssimo, que ele define metas de investimentos percentuais, evidentemente de montantes pequenos para o tamanho do desafio. Sem definir essas metas, há os investimentos concretos, as obras físicas concretas que seriam feitas nesses 21 municípios e na Zona Oeste. Então, é de tal que, de per si, vai propiciar seguramente muitas petições de equilíbrio financeiro no contrato ao longo dos anos. É uma licitação que já se abre com praticamente a certeza que vai gerar pilhas e pilhas de demandas. Pilhas e pilhas de demandas. Esse foi o debate que foi travado entre tantos e tantos outros aspectos. Mas eu vejo, deputado Valdeck, que esse é um tema difícil para as pessoas que estão nos ouvindo e vendo entender. Mas tem uma coisa que está todo mundo entendendo. A CEDAI, estatal, anunciou que ia fechar a água do sistema Guandu. Marcou hora para fechar e prazo para fechar, para que todo mundo se acautelasse. Anunciou e fechou o sistema de adoção da água, isto é, de fornecimento da água à população, antes. Aí o presidente vem a público dizer que houve uma falha na comunicação. Me parece esses erros ter algo que a gente coloque sob desconfiança. Parece que são erros que seguidamente ocorrem para desqualificar a estatal e para justificar esse assodamento na licitação das concessões das mais diversas áreas, em especial essa do lote 3, que é a Zona Oeste e mais 21 municípios. Alguns da Baixada, como, por exemplo, Paracambi, outros da região dos lagos, como, por exemplo, Rio das Ostras e outros do interior do nosso estado. Então, é um erro tão basilar é um erro de principiante que eu fico imaginando que possa ter um dedo proposital. Como é que eu sou o gestor de um sistema? Eu digo que esse sistema vai ser interrompido a zero hora de um determinado dia e horas antes alguém fecha esse sistema e depois se alega falta de comunicação interna. Muito pouco provável. Mas a audiência pública de hoje, presidida pela deputada Lucinha, aprofundou esses temas e tantos outros, e tantos outros, como, por exemplo, a questão seríssima da manutenção do emprego. e a resposta, deputado Valdeck, em relação aos quatro, quase quatro mil funcionários da SEDAI, é que serão gerados sete mil postos de trabalho. E primeiro, os primeiros que terão direito a escolher serão os quatro mil da SEDAI. Essa foi a resposta do governo do Estado. evidencia-se que, se uma empresa deu uma proposta e precisa otimizar o seu lucro, quem já tem 20 anos numa outra empresa, para ser contratado pela que sucedeu, será com redução salarial. social. Então, tudo isso, inclusive, foi dito lá, está tentando se equacionar depois da concessão feita. Aquilo que a gente vem defendendo aqui praticamente todas as semanas. O Estado, enquanto não tiver um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social, ele é o Manaus sem rumo. Cada um leva o seu barco para uma direção na certeza que qualquer direção tomada não vai dar certo. E, para concluir, senhor presidente, a que vossa excelência também estava lá na audiência pública, está lançado no orçamento de 2022 no ente metropolitano um volume de recursos consideráveis, salvo erro de memória, 67 milhões de reais, para que seja contratado um plano de saneamento básico para a região metropolitana. Aí, eu falei isso, que é contratar o plano depois da licitação feita, depois das metas definidas. O representante do Estado parece que ia nos dar aula, diz assim, não, deputado, saneamento básico é água e esgoto, resíduo sólido e drenagem. Vovó viu a uva. Saneamento, na palavra ampla, é tudo isso. E esse plano complementará o plano de saneamento de água esgoto de 2007. Como fosse possível um plano de 2007, 14 anos depois, com a comorbação metropolitana violentíssima e também dos primeiros distritos dos municípios, ele pudesse estar em pé ainda. Realmente, a gente vive numa casa, não estou falando da Assembleia, não, numa casa, num Estado que não tem nenhum rumo. E aí, para culminar, vamos ter que todas essas concessões serem fiscalizadas, vai ter um comitê de fiscalização, vai ter um agente específico para acompanhar para e passo os investimentos e, além disso, dizem eles, tem agência reguladora. Que agência, deputado? Toda desmontada, concurso público não efetivado, sistema de conselheiros que não coloca lá os mais qualificados, vale o que indica politicamente, é mais um ente que está também neste governo, e o mal não é só deste governo, loteado por indicações políticas e a população fica relegada a segundo plano. Então, queria aqui, mais uma vez, trazer minha análise crítica à gestão incompetente do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo, solicito à vossa excelência a gentileza de assumir a presença dos trabalhos para que eu possa fazer uso da tribuna como próximo orador inscrito. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Valdeque Carneiro. Vossa excelência dispõe de dez minutos. Obrigado, deputado Luiz Paulo, deputados e deputadas que já se fazem presentes no plenário virtual, cidadãs e cidadãos que nos seguem pela TV Alerj e também pelas redes sociais, imprensa, trabalhadoras e trabalhadores da Assembleia Legislativa. Deputado Luiz Paulo, quero aqui no meu tempo abordar dois tópicos. O primeiro tópico eu quero resumidamente, porque o segundo tópico me parece hoje mais urgente, mais grave, certamente mais grave, mas neste primeiro tópico eu quero resumidamente restituir a visita que fiz hoje como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, ao lado do deputado Flávio Serafini, ele na qualidade de presidente da Comissão de Educação, à Faculdade de Educação da Baixada Fluminense a FEBF, em Duque de Caxias, onde fomos recebidos pelo professor Lincoln Santos, diretor daquela unidade universitária da UERJ, e pelo vice-diretor professor Luciano. A FEBF é um patrimônio da educação superior na Baixada Fluminense e no estado do Rio de Janeiro. É consolidada academicamente há muito tempo, é um polo de ensino superior, de pesquisa, de extensão, de cultura, de ciência, uma importante referência acadêmica para nós do campo das ciências humanas e do campo da educação, com cursos de graduação em pedagogia, em geografia, em matemática, licenciaturas sempre, e agora se ampliando para a área de história, com foco na história local de Caxias da Baixada, e para a área de audiovisual, muito em função do acúmulo de atividades nesse setor, muito qualificadas até, de caráter popular, de caráter comunitário, que proliferam, ainda bem, em Caxias e na Baixada Fluminense. Além disso, com cursos de pós-graduação, tanto cursos de especialização, nós chamamos de lato senso, e curso de mestrado, e agora começa a pensar e deve fazê-lo no projeto de criação do seu doutoramento para os próximos anos. Uma pauta fundamental da FEBF, não vou aqui me alongar porque quero entrar em outro tema, uma pauta fundamental da FEBF a sua expansão física, digamos assim, e o seu deslocamento para uma área mais central do município de Duque de Caxias, aliás, com todo o simbolismo que pode representar a presença da UERJ através da FEBF, bem no centro de Caxias, sem nenhum demérito para a Vila São Luís, onde hoje ela funciona nas dependências de um CIEP. Acho que, inclusive, não é necessário que a FEBF em se deslocando para o centro de Caxias, deixe de ter atividades nas suas atuais dependências, até porque a expansão acadêmica que ela desenvolve, que está em curso, vai em breve tempo requerer a sua presença tanto no centro quanto na Vila São Luís, onde ela se encontra hoje. queria dizer que foi um prazer muito grande conversar um pouco mais com o professor Luciano, que eu já conhecia, mas não tinha ainda uma interação muito intensa, que é o vice-diretor, e, sobretudo, reencontrar o meu amigo pessoal, o professor Lincoln Santos, que tem uma trajetória bonita na vida pública do Rio de Janeiro, foi vice-prefeito e secretário de Educação do município de Nilópolis, foi subsecretário de Educação em Niterói, foi subsecretário de Estado de Educação ao lado da professora Lia Faria, que o Luís Paulo conhece muito bem, enfim, e hoje dirige a FEBF na UERJ. Portanto, fica aqui o registro e mais uma atividade importante e desencadeada em conjunto pelas Comissões de Educação e de Ciência e Tecnologia, agradecendo ao deputado Flávio Serafini a sua assessoria, a nossa assessoria pela colaboração, pela parceria na construção dessas interlocuções importantes que o Parlamento do Estado do Mal vem fazendo através das nossas comissões com essas instituições de Ensino Superior e de Pesquisa no Rio de Janeiro. Segundo tópico, deputado Luís Paulo, eu começo lendo o nome Elias Lima de Oliveira, 24 anos. Poderia, Luís Paulo, ser o nome de um concluinte do curso de Medicina da Universidade Federal Fluminense à minha casa. Poderia ser o aprovado em primeiro lugar no concurso para o Ministério Público Federal. Poderia ser o sorteado com o primeiro prêmio da Loterge. Poderia ser, enfim, o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Poderia ser muitas coisas, mas, infelizmente, Elias Lima de Oliveira, 24 anos, é mais uma vítima das operações policiais nos territórios de favela e áreas populares do Rio de Janeiro, desta feita ontem em Niterói. Minha querida Niterói, da qual sou filho por adoção, já que sou nascido na cidade do Rio de Janeiro, mas desenvolvi com Niterói uma relação inquebrantável de, enfim, intimidade, amorosidade que não tem fim. Pois bem, lá em Niterói, no Morro do Palácio, ali, um morro situado na zona sul do Rio, próximo, muito próximo ao bairro do Ingá, da Boa Viagem, onde eu trabalhei muito de perto com duas creches comunitárias, uma delas eu inaugurei, onde pude atuar diretamente na conversão de um equipamento público que estava desativado na primeira plataforma urbana digital de Niterói, muito querida pela juventude, onde eu tenho muitos amigos, onde eu tenho muitas pessoas que trabalharam comigo no passado, com as minhas experiências de gestão, como secretário de Educação da cidade, em duas oportunidades, com o prefeito Rodofredo Pinto, que foi deputado nesta casa, com o prefeito Rodrigo Neves, que também foi deputado nesta casa. Pois bem, Elias era entregador de aplicativo, era motoboy, trabalhador, portanto, radicado naquela comunidade, com uma filha, todos conheciam Elias, todos conheciam Elias, o índio, liderança comunitária do palácio conhecia o Elias, o paulista também, meu querido amigo, ambos meus amigos, o pessoal da creche comunitária, um abraço aqui na Maria, sua diretora, conheciam o Elias, enfim, o Douglas conhecia o Elias, o Breno, fotógrafo de alto nível, conhecia o Elias, todo mundo no palácio conhecia o Elias, mas ainda assim, Elias foi alvejado, sem sequer ser, poder se identificar. Eu falei ontem, aqui do plenário, sobre a situação no Salgueiro, em São Gonçalo, na ocorrência do último domingo. Ontem, no palácio, a população que mora no Morro do Palácio não se conformou, desceu o morro, ocupou as ruas do bairro do Ingá, a presidente pedreira, Paulo Alves, ficaram fechadas, um trecho enorme da Avenida Litorânea, que liga ali o Graguatá até o início da Praia das Flechas. Eu estive lá, eu tinha uma agenda marcada com o vice-prefeito da cidade, que foi deputado aqui também, meu amigo Paulo Bagueira, e nós tivemos que redimensionar, é claro, a agenda por causa dessa ocorrência. Eu passei por lá, fiz questão de ir, é claro, inclusive precisei contratar um serviço regular de mototáxi no centro de Niterói, porque não chegaria ao Ingá se não fosse por esse meio, porque as vias estavam completamente congestionadas. encontrei lá o vereador Paulo Eduardo Gomes, o vereador professor Túlio, a vereadora professora Valquíria, que é do Morro do Palácio, residente do Morro do Palácio, nossa assessoria já estava lá, Rafael Carvalho, que é diretor e ativista de direitos humanos, a Mila Neves também, moradora do Morro do Palácio. Conversamos com várias pessoas, em seguida, logo em seguida, chegou o deputado Flávio Serafini, depois a vereadora Beni, eu e o Flávio acionamos o secretário da Polícia Civil, Alain Turnovski, para, de imediato, solicitar a perícia da cena do crime. É muito grave que essas ocorrências, enfim, uma vez, uma vez, tendo acontecido, que a perícia seja acionada apenas muitas horas depois, o que dificulta, quando não impede, um trabalho mais preciso por parte dos peritos e peritas para ajudar a elucidar o que aconteceu, as condições em que aconteceu, a forma como aconteceu. e nós acionamos de imediato o secretário Alain Turnovski, que nos deu algumas orientações, inclusive, ponderando sobre a oportunidade de fazer uma perícia à noite numa área, num território de favela, enfim, nós conversamos que é um morro com a presença maciça de famílias, muitas delas nós conhecemos, que eles avaliariam, então, a questão da segurança, eu entendi essa ponderação do secretário, que nos deu orientação, inclusive, de abordar a delegacia de homicídios de Niterói, ela foi abordada através do delegado titular, Bruno, enfim, a perícia foi feita, demorou um pouco, mas chegaram, os peritos e peritas, levaram cerca de 40 minutos, e nós vamos exigir, nós exigimos que a apuração dessas ocorrências seja a mais rigorosa possível, é inadmissível que a cada dia, que a cada semana, que a cada mês, multipliquem-se as ocorrências de jovens negros, pobres, favelados, sendo assassinados em troca de tiros de fusas, vários moradores, não apenas a família, vários moradores, vários moradores afirmando que o Elias se identificou dizendo, sou morador do palácio, ainda assim, teria sido alvejado, seu corpo teria sido arrastado pela favela, na versão de alguns policiais, no local, o Elias estaria sentado próximo a uma boca de fumo, mesmo que estivesse sentado próximo a uma boca de fumo, isso não é razão para ser executado sumariamente, a polícia oficialmente diz que houve uma troca de tiros e ele foi alvejado, mas o Elias não usa arma, não tem porte de arma, não anda armado, é trabalhador, mexe com música, mexe com entregas, mexe com transporte via motocicleta, todos no bairro, sem exceção, o pastor da igreja que ele frequentava, estava lá, conversei com ele, me foge o nome agora, todos, sem exceção, então não vamos admitir, por um lado, essas ocorrências, que assassinam, que matam essa juventude popular, dita periférica no Rio de Janeiro, sobretudo na região metropolitana, não vamos admitir que isso acontecendo, não haja apuração rigorosa, não haja apuração minuciosa, não haja periciamento técnico preciso, qualificado, que perícia qualificada nós temos aqui, é preciso dar as garantias para que o seu trabalho seja autônomo, independente e minudente, e não vamos admitir que circulem versões, versões sem lastro, sem evidência, sem materialidade, porque aí todo mundo alvejado vira suspeito de alguma coisa, mesmo assim, ainda que fosse suspeito, é para ser alvejado porque é suspeito? É para ser assassinado se é suspeito? É para ser baleado se é suspeito? Os instrumentos que a Constituição e que a legislação brasileira confere ao Estado estão dados aí, precisa investigar, precisa prender se houver indícios ou evidências, levar julgamentos e se as evidências se materializarem, levar julgamento, esses são os instrumentos potentes, inclusive, que o Estado que detém o monopólio da força ou deveria detê-lo, ou deveria detê-lo, tem. Agora, executar não faz parte das prerrogativas do Estado. Quem faz a execução é o crime, quem faz a execução são os bandidos. O Estado e seus agentes não podem se confundir por suas ações, por suas atitudes, com quem comete crimes, com quem, para quem a lei não é referência, para quem a lei não é padrão, para quem a lei não é nada. Então, eu quero aqui me solidarizar com a família do Elis, quero me solidarizar com os moradores e moradoras do Palácio, comunidades que eu conheço, que eu frequento há muitos anos, onde trabalhei por muito tempo no campo das políticas públicas de educação infantil, no campo das políticas públicas de juventude. Quero dizer que nós não vamos silenciar desta tribuna ou de qualquer outro lugar. não vamos nos silenciar exigindo a apuração minuciosa, minudente, transparente dos fatos que levaram ao assassinato do Elias ontem no Morro do Palácio. Vamos continuar pressionando. Quero agradecer ao subsecretário Rafael Adonis, que estava ontem lá da Secretaria de Direitos Humanos de Niterói, por sua presença constante lá, acompanhando todos os fatos, cumprindo o papel que a Secretaria de Direitos Humanos precisa cumprir. Quero reforçar e fortalecer a presença de vários movimentos sociais, não apenas do Morro do Palácio, mas de vários lugares da cidade de Niterói e até de fora de Niterói, que rapidamente afluíram ao local da tragédia para protestar, para buscar informações, para buscar esclarecimentos e a morte do Elias, a morte do Elias Lima de Oliveira, de 24 anos, ontem em Niterói, no Morro do Palácio, não pode ser como tem sido em números. Mais uma estatística, mais um dado de planilha. Não vamos aceitar que isso aconteça. O Rio de Janeiro pode ser, Luiz Paulo, muito melhor do que isso. O Rio de Janeiro pode ser muito melhor do que isso e pode oferecer para a nossa juventude popular uma alternativa de dignidade e de cidadania, de oportunidades que têm sido sistematicamente negadas, sobretudo, aos jovens negros, pobres e favelados. Muito obrigado. Em não mais havendo oradores inscritos, está suspensa a sessão. Retornaremos às 15 horas com a ordem do dia. Obrigado. Obrigado.